24 toneladas de grãos, saindo da fazenda do Brasil para Morro Grande Aí galera, o Juan já deu a cal, o caminhão deu boa aí Nossa, esse caminhão ficou da hora, todo pretão com essa carga aí Pode meter marcha aí Ó isso galera, 24 toneladas Mas esse caminhão tá forte Esse entre 13 tá muito forte É muita mão envolvida, eu sei, eu tô falando Eu acho que o povo me ataca dizendo que eles gostam muito de mim Calma aí que eu vou tentar chegar aí, não sei, pra gente ir bem juntinho Tranquilo, Matheus Plays, é nóis, mano Bora, bora, Juan, bora Nossa, eu acelerei demais Olha o comboio aí galera, a dupla né, a dupla, hoje tá mais com a dupla Pra mim comboio é de três pra cima Tá mais com a dupla que a dupla de caminhoneiro Não freia não, velho Não tá freia não? Não, a dupla é demais Tá faltando freio Vai dar certo, vai dar certo Quanto foi o Eurotrack? Vixe, mano, eu não lembro quando eu paguei no Eurotrack Mas eu sei que esses dias ele estava a 10 reais na Steam, cara O Eurotrack é baratinho, galera O mod do mapa é mais caro que o Eurotrack O Eurotrack é baratinho 20 a 30 reais no máximo Vamos aproveitar que esse caminhão tá forte E vamos meter em marcha, viu galera Porque senão... Nossa senhora Cuidado, você não joga essa carga O que é isso? Essa carga, a poeira tá tipo Atrapalhando Vê aí, parecendo que ela tá voando Olha isso galera Juan, isso é uma carga voadora Opa, segura no freio Rapaz, o caminhão tá balançando bonito aqui E aí Luiz Gabriel, fala comigo, mano Tudo jóia Galera, muito obrigado, mano Chegamos a 1500 likes na live Vocês são demais, rapaziada São demais Tamo junto Vamos rum aos 2k agora Será que a gente consegue, galera? Quem confia digita 1 Quem não confia digita 2 E quem ainda não deixou o likezão Deixa o likezão E aí Kevin Esse daqui é o Eurotruck Simulator 2, mano Mapa Eudorado, bro Foi só isso, vambora Nossa, eu vi, tá? Foi quase que você levou essa polícia aí Não foi aqui que o Armax bateu no morgado? O Armax bateu no morgado O Chabax bateu também ali já Eu já bati ali Essa saída ali, todo mundo já fez besteira nela Eu quase fiz a minha agora também Bora Rapaz do céu Está indo como? Quantos cavalos esse caminhão? Eu não lembro, velho O meu tá a 650 Nossa, o Scania D então ainda é mais forte que ele É, com o Morgadão estava com ele esses dias E estava levando couro, coitado Aí, galera Então só bora, mano Quanto foi o meu volante? Eu comprei esse volante que estava na promoção, galera Acho que não foi nem mil reais direito Mas na época não tinha Não estava nessa situação que a gente está vivendo hoje, né, mano? Aí hoje ele está cá Juan, eu estou cortando, hein, Juan? Você está indo aí? Eu estou indo aqui Pode vir, está vazio Vamos embora Você eu não vou cortar, não Vou ficar aqui, ó Peguei no Juan, galera Pô, senhora Olha o caminhão Ele tem que ser machinado Ele pode te dar uma freada aqui Rapaz, esse caminhão seu levanta fácil, tá? É É, pode crer, Luiz Luiz também é outro que está representando Todo dia está na live Já chega com Manda salve para fulano, ciclano Agora Salve, Guilherme Almeida Pá, pá, pá Pá, pá Tô indo aqui de novo Tô indo aqui de novo Gente, tá indo Tô indo Olha o rumo aqui Como é que vai, galera, ó Como se não houvesse amanhã Nós está indo como? Na bota No vácuo dele aqui Vai ter rua ali pra frente, hein Nossa Tem que ir pra frente Nossa Ó, o carro freou do nada, velho Puxa Ele não chegou parar não, mas ele freou Ah, chegou Eu tô acelerando com os dois pés, Juan Se você tá indo, eu tô indo Tosse pra não vir ninguém Não, se vê O bicho vai ser alascado O bicho lascou Porque é uma subida A gente não tá enxergando Nossa, olha Os caras estão muito lendo Bora, Juan Bora, Juan Ai, o que é isso aí? Acidente? Dá um PRF Acidente PRF Ali, galera Nós vejamos o caminhão Bora Bora Aqui, galera Prudência Não tem motorista imprudente aqui Só tem prudente Ah, pilotar moto no volante No vídeo de morte de polícia Muito louco Jogar com a moto no volante Ai, ai, ai Aqui a gente vai ter que virar a direita Rapaziada Tamo quase chegando Esse caminhão, ele é forte A velocidade final dele não é muito boa Mas ele é forte Tipo, não é muito boa sim Não é ruim Mas o do Scania T é melhor Tipo, esse aqui tá os primeiros 600km O bicho é forte demais É Ele pega a aceleração, tipo, bem rápido Rapaz, essas nuvens aí pra frente, hein, Juan Parecendo chuva, hein, velho Tô achando Eu acho que vai tá chovendo ali pra frente, hein, galera Olha a quantidade de nuvens ali, ó Perigoso tá chovendo Ih, vai tá chovendo O clima tá fechando já, ó O clima já está fechando aqui, já, ó Vai começar a chover daqui pra ali, rapaziada Uso sim o RDzinho Tô jogando o MAPEL DOURADO PRO, mano Pra passar esses correntinhos Ô louco, canal de Jefim Aí sim, mano Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tá vindo alguém aí? Tá, 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 tá Deixa eu dar aquela resídua aqui, senão vai dar ruim Depois, por enquanto, tá vazio Porque agora eu tô sem força Tô embalado de novo aqui, eu tentei Ó, o carro flicou e freou de uma vez, velho Nossa, tá de sufrião aí Obrigado a sair de trás dele Salve, Iris Barbosa O que é o mapa aí, RD? Hum? Abre o mapa O que é isso? Abre o mapa aí, Tata O que é isso, mano? Ó o nomezinho que tá ali no meio Como assim? Ah, ele entra igual um fantasma Ele entra e não fala nada Não fazendo cagada aqui O que é o caminhão? Oi? O caminhão foi no meio-fritinho aqui Do nada o Arma-X entra na calada, rapaziada Ele pode jogar à vontade O aviso dele já tá dado já Com aviso pré Tem rotatório, eu entendo, hein? Ai, ai, ai Ó, coxa, o caminhão quase jogou Ele jogou pra cima de você, Juan O caminhão jogou pra cima de você Essa voz de cabrita, hein, não, imagina É, hein? Eu tô com a calada, tô suada Essa buzina aqui é da hora É ou não é o carro aí? Uau Parece que é a segunda vez que a gente tá passando nessa cidade Só onde, velho? Ih, é É? É, vamos Aquela hora que a gente trouxe a carga de banana A gente pegou a esquerda ali, ó Aí agora a gente vai ter que... Abre a direita Aí agora a gente vai ter que... Abre a direita Isso É uma X Oi Estacionado Estacionado Estacionado, ó o baiano Ó o baiano 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 Direita e esquerda Direita e esquerda Não vai vir ninguém, não, né? Não Só tu ir O que que você arrumou, Juan? O carro só me fechou aqui Ah, na verdade você tava na esquerda, né? O que que eu tô fazendo na contra mão aqui, pelo menos? É isso que eu tô olhando Tá na contra mão dele lá de trás No esquerdo, ó isso Oi, 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 oi Oxi, oxi Ué Ué O que que aconteceu aí? O que que aconteceu? É que eu tava olhando pela janela pra trás Olhando pro... Ah Sabe o homem do Porsche? Eu garrei? Eu não vou sair daqui não? Tá bugado? Ah, não Olha isso O Porsche entrou dentro do caminhão, galera Pelo amor de Deus, mano Tá dormindo demais Não, eu tava olhando pra trás assim, ó Aí, tá ligado, né, mano? Tá ligado, tá ligado O homem perdeu o dom É nunca em EJV Eu ia falar LPG, cara LPG? É Começou a chover Que isso? Nossa! O comandor machista pra mim Entrou dentro do chão, velho Pra mim também Vou partir do mapa bugado Tá vendo, galera? Nenhum jogo mais ganho do machista, coitado Ah Calma aí, machista, coitado, só a frente Pode entrar, senhor Na contra, velho Só chover aqui Começou aqui também Quantos km aí? 13 Falta 14 13, 14 13, eu já tô aqui É, a gente vai ter que subir uma estradinha de terra, eu acho Galera, passamos de 1800 likes, mano Só bora Vamos começar a subir a serra agora, hein, rapaziada Morro grande Tá no final da serra Lá em cima E no meio dessa serra tem uma pedreira Ai Nossa, eu senti, hein Eu senti, hein Tá chovendo Tá chovendo Acho que você até dormiu com essa voz Tá chovendo É pior que eu tava É pior que eu tô aqui Tá no final da serra Tá no final da serra Foda 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 Rapaz, o bicho aqui tá como? Vou reduzir, hein Essa subida aqui vai ser complicada Complicada Não, aqui você configa o pai tem o dom Passar meu pix? Pra quê? Passar pix pra você, mano Vai mandar um pix pra mim? Um pix de quanto? 385 milhões Você me dá a metade? Eu tô, mano E ainda pega a metade do que sobrar e dou ela pro Juan Que humilde Você acredita em 2k de lá que o Tano XP? Só depende de vocês, mano Faltam 76 pra gente chegar a 1900 E o que a gente chegou a 1900 é um culo Até do fim é que você pegou uma carga de balança, talvez? Foi Foi vendo aqui, né Nossa senhora, essa curva aqui Ministra Como vocês colocaram o caminhão do 6? O meu tá cansado aqui nos morrer Quê? Eu acho que tá o mais forte nisso daqui Eu não vi qual que eu botei Tá fraco O meu tá do máximo O meu deve tá igual o do Chaparraldo É, deve tá mesmo Deve tá 300 e pouco 310 Ó, salve Rafael Garcia Galera, olha essa serra que a gente tá subindo, rapaziada Olha lá, a gente tá lá embaixo naquele asfalto lá O que nem dá pra ver, ó Lá no finalzinho tem um asfalto Aí eu tentando mostrar o trem pra vocês e fazer uma besteira Mas dá medo aí nessa serra aqui Oi? Dá medo essa serra aqui Tá chuva ainda, cabelo? É, é O que é isso? A terra, ó Com 24 toneladas E grãos No, no 113 aqui, ó Oxi O que é isso aqui? Lodo? Agora Agora vai cair Nossa senhora Ó o armador de X lá embaixo lá, galera Eu vou passar nessa pontezinha improvisada aqui Será que vai dar ruim? Tá quase que eu caí Vou passar a janela Aí, ó Deu bom É, mas se eu não fazer a tua Nossa senhora Eu fiz a curva no limite Isso aí Quase que eu ia dar certo Nossa E da curva Lá no cantinho O início da curva, né Rapaz Não chega também mais não, rapaziada Meu jeito tá muito alto, cara A gente tá acima das nuvens Passou um avião aqui agora Debaixo do meu caminhão Rapaz E realmente tem que subir a serra toda, velho Acho que tu quase me deu da serra Oi? Tu quase me deu da serra É, eu acho que é só mais uma curva Bora E aí, Matheus Lucas Salve, salve, mano Tô olhando pro chat Esquecendo de passar a marcha Não, nem tô passando a marcha nessa serra O que é que é uma marcha Desenvolvido? É Deixa eu escutei barulho de réu Eu já pergunto O que é que é uma marcha Desenvolvido? Pera aí Não virou aqui Tô subindo Vai dar um dislike De humilde Na humildade, Mike? Deslike de humildade Cheguei Chegou? Chegou? A gente ia na pedreira Na pedreira? Grãos na pedreira? É Oxe Meu Deus, meu Deus Meu Deus Nossa Quase que eu fui lá pra baixo, véi Quase que eu caí daqui de cima, véi Quase eu caí com o caminhão lá embaixo Naquele buraco lá, véi O caminhão não quis fazer a curva, não, bicho Nossa, mano E aí, Emily? Tudo jóia? Galera, vamos estacionar aqui na pedreira Entregar 24 toneladas de grãos na pedreira, galera Faz sentido? Não faz Rapaziada 17 likezões pra gente chegar a 2 mil likes, rapaziada Muito obrigado E vamos que vamos, mano Eu tenho que entregar lá no fundo, véi Posta senhora Ontem a gente veio nessa pedreira aqui, não veio? Não, foi outra Foi outra? Mas ela aparecia É Acho que eu dá certo Onde é a minha carga? É lá em cima? Acho que é lá em cima Nossa, senhora Nossa, a minha é igual É igual Aí onde você tá estacionando também Vou passar pra lá Beleza, galera Só encostadinha de leve aqui Ninguém viu, não Só o para-choque do caminhão que já era Não tá reconhecendo não? Pô Pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, 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 pô, pô Pegando a nova viada Agora não tem mais redor Oi? Agora não tá sobre o bando de redor Pô Nossa E bem juvenil nesse estacionamento aqui, tá? Olha lá, vou ter que vir pra frente de novo Já devemos ver aqui Calma Nossa, galera Barbirei aqui agora Nesse estacionamento aqui, hein, véi Barbirei legal, hein, rapaziada Calma Calma Nossa, meu Beleza, galera Tá estacionada Aí, ó, 24, né, Juan? 24 toneladas Toneladas de grãos entregues na pedreira, mano GGWP Easy Easy E aí E aí E aí E aí